aleluia, louvado seja Deus você que está aqui conosco pode se assentar você que está assistindo a gente por qualquer um dos meios que você esteja em espírito de adoração e louvor a Deus que falta faz a gente estar junto com os irmãos fala a verdade, eu estou com uma saudade danada porque semana passada era para estar aqui mas tive um problema aqui no dente e não consegui chegar mas hoje estou aqui, que alegria e vou dizer, viu Paulo Davi, não adianta louvar a Deus no meio do povo é diferente do que louvar sozinho em casa sua voz não é tão bonita assim não, viu a voz do povo aqui é mais gostosa a gente tem comunhão, é tão diferente e não sei, cantar sozinho é meio estranho e se você tem uma voz bonita mas isso é que nem a minha assim, está lascado não tem jeito então assim, é muito bom a gente estar junto na presença do Senhor eu sei que ainda com muitas limitações muitos dos irmãos não devem estar se você está no grupo de risco você não deve estar aqui eu acho que é uma prudência saudável mas é tão bom aqueles que podem estar estarem conosco para a gente poder celebrar ao Senhor essa semana eu estava meditando na verdade na outra semana eu estava meditando em Deuteronômio capítulo 8 versículos de 1 a 20 você pode ir abrindo a Bíblia em Deuteronômio 8 versículos de 1 a 20 daqui a pouquinho eu vou ler parte desse texto e a gente vai estar meditando nele e é interessante porque no livro de Deuteronômio Moisés está preparando o povo de Israel para adentrar a terra prometida ele já sabia porque Deus já havia revelado para ele que ele não entraria então eu fico imaginando o coração de Moisés porque você trabalha ele já tinha 120 anos então ele sonhou com esse dia pelo menos 80 anos ele estava sonhando os 40 anteriores aos 40 anos do deserto que ele ficou lá em Midian porque ele foi para lá porque ele tentou com as suas próprias forças libertar o seu povo e não funcionou e ele então ficou 80 anos esperando por isso e agora o povo ia entrar na terra ele não podia ir ele sabia que o Senhor iria levá-lo antes disso Deus já havia falado para ele e então ele escreve o livro de Deuteronômio para tentar ajudar aquele povo a se preparar para isso e o interessante é que no capítulo 8 ele está preocupado e ele vai estar falando nesse sermão que ele prega no capítulo 8 sobre dois assuntos principais o primeiro deles ele explica o objetivo de Deus ao permitir que o povo caminhasse por aquele deserto 40 anos por que 40 anos? eu não sei na tua vida se você já não parou para pensar em alguns momentos da sua própria história Senhor, por que está demorando tanto? Senhor, por que tanto tempo? e ele vai explicar por que 40 anos e na segunda parte ele faz uma série de advertências para quando os tempos difíceis passassem é interessante porque esse sermão fala o porquê demorou e depois ele vai dizer assim toma cuidado porque agora você vai entrar na abundância e olha só eu nunca tinha pensado eu já tinha pensado nunca é modo de dizer mas eu fiquei assim com o sentimento no coração o perigo da abundância e ele então vai colocando aqui essas duas coisas e nessa manhã eu gostaria de olhar para esse texto nessas duas perspectivas os tempos difíceis e os dias da abundância hoje pela manhã eu vou falar sobre os tempos difíceis e hoje à noite eu quero falar sobre os dias da abundância e eu vou ler então os versículos que estão ali em Deuteronômio 8 versículos 2 e 3 e a gente vai meditar nisso hoje pela manhã diz assim a palavra do Senhor lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês para pôr vocês à prova para saber o que estava no coração de vocês se guardariam ou não os seus mandamentos ele humilhou vocês e ele os deixou passar fome ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão mas de tudo o que procede da boca do Senhor Pai querido nesta hora dá-nos a tua graça e que a graça de Jesus o poder do Espírito Santo possam Senhor estar atuando nos corações daqueles que conosco estão meditando nesse texto ministra Senhor a quem está perto e a quem está longe ministra sobre nós e aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém deserto segundo Moisés foi um treino de fidelidade para que as bênçãos prometidas não se perdessem deserto foi um treino de fidelidade para que a gente não perdesse bênçãos neste treino o Senhor teve que trabalhar algumas coisas que fazem parte da nossa natureza humana para que os tempos de abundância pudessem ser desfrutados nos valores certos por isso o Senhor teve de tratar alguns problemas do coração humano e eu quero dizer para você que todos os problemas que estão aqui fazem parte da sua vida também e da minha e ele primeira coisa que teve que tratar foi orgulho então assim olha para quem está perto aí de você aqui e diz larga de ser orgulhoso agora escuta porque alguém vai dizer para você isso e se você está aí em casa assistindo com alguém fala aí larga de ser orgulhoso é interessante que nesse texto ele vai usar a palavra humilhação o Senhor teve que humilhar o orgulho o orgulho deles o interessante é que vocês lembram quem eles eram? antes de estarem no deserto eles eram o que? escravos e olha que ironia escravo metido escravo orgulhoso e o interessante que o que é que eles tinham que ser humilhados era que eles acreditavam que mesmo sendo escravos aquilo aquilo que eles conseguiam para sua subsistência era fruto das suas próprias mãos e o Senhor humilhou o orgulho do escravo para dizer para ele que tudo procede das mãos de Deus tudo procede das mãos de Deus e Deus estava dizendo olha sempre foi assim tudo veio das minhas mãos e as vezes mesmo sendo escravo a gente acredita que veio da mão da gente das nossas próprias mãos e aí Deus teve que mandar o maná e o maná era o símbolo de que nós não só vivemos do pão que comemos cada dia mas daquilo que Deus derrama sobre nós eu vivo e você vive daquilo que Deus derrama sobre a sua vida ele falava de toda a palavra que procede da boca de Deus mas a gente tem que lembrar que a benção de Deus é também uma proclamação da sua palavra dizendo seja bendito seja abençoado eu derramo sobre você a minha graça eu estendo graça sobre as tuas mãos e te faço próspero é a mão de Deus é a boca de Deus é o poder de Deus e a grande lição é que os tempos de dificuldade nos ensinam essa é a grande lição que esses tempos nos ensinam é que sem o Senhor nós não podemos fazer absolutamente nada é por isso que lá em João capítulo 15 versículo 5 a palavra do Senhor vai dizer eu sou a videira e vocês são os ramos quem está unido comigo e eu com ele esse dá muito fruto porque sem mim vocês não podem fazer nada cada uma daquelas lutas foi usada pelo Senhor para quebrar o orgulho que faz parte da nossa humanidade e ali o povo de Deus teve de aprender que tudo procede do Senhor e de mais ninguém tudo procede do Senhor e de mais ninguém tudo é incrível isso é há vários anos atrás a igreja tinha uma maneira de fazer o sustento pastoral em que parte dos recursos que a gente recebia vinham na forma de ajudas de custo e naquela época eu a igreja alugava um um local para eu morar tá então nesse contexto quando eu pensei na possibilidade de comprar uma uma propriedade para mim eu consultei a igreja se poderia é transformar aquele aluguel numa ajuda de custo moradia para eu comprar aquele bem que eu estava querendo comprar e aí então disseram não tem problema tudo certo tá fechado então eu fui era um apartamento que eu estava comprando na época em construção e eu fiquei no pé daquele povo para o mais rápido possível eles entregaram o meu apartamento porque no momento que eu mudasse a igreja me ajudava a pagar as prestações meus irmãos eu fui o primeiro a mudar naquele apartamento primeira pessoa entrei lá primeiro mas aí a diretoria da igreja os diáconos esqueceram do que tinham combinado e aí passou o primeiro mês eu tenho um compromisso eu não falo de dinheiro com ninguém eu oro só isso o problema é de Deus porque o meu patrão é Deus primeiro mês nada segundo mês nada terceiro mês nada mas sabe aqueles três meses foram o meu deserto e durante aqueles três meses aconteceram milagres de Deus e Deus estava mudando um chip aqui da minha cabeça olha não é o meu salário não é o meu sustento não é a igreja não é não é a diretoria não é o corpo diaconal é o Senhor quem me sustenta não faltou nada todo mês acontecia alguma coisa extraordinária que o dinheiro chegava exatamente o dinheiro que eu precisava até o dia que a igreja lembrou aí ela começou a pagar nunca mais veio o extraordinário porque ele já estava suprindo era Deus dizendo assim está entendendo sempre foi assim a gente está passando dias difíceis está complicado a gente tem insegurança de muitas coisas tivemos que fazer uma série de exercícios se você é um empreendedor e tem vários empreendedores aqui na igreja tiveram que fazer vários exercícios para reduzir para mexer para acontecer outros estão vivendo tempos difíceis com relação a emprego e talvez tenham perdido o emprego ou estão até em parcial valor do seu salário uma coisa eu quero dizer para você nos tempos de abundância e nos tempos de dificuldade quem nos sustenta é o Senhor e a gente depende da graça dele tudo vem das mãos dele seja o maná seja a terra que emana leite e mel e quando a gente tem esse entendimento a gente baixa a bola a gente deixa de lado o orgulho e a gente aprende a depender da graça do Senhor o Senhor é quem nos abençoa e quanto mais a gente tem isso em nossa mente mais fiel mais valor a gente dá a presença do Senhor na nossa vida por isso a segunda coisa que Deus tinha que trabalhar no meio dos tempos difíceis era a fidelidade e vai dizer aqui o versículo 2 lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês para pôr vocês a prova para saber o que estava no coração de vocês se guardariam ou não os seus mandamentos o que a Bíblia está dizendo para a gente é que se tudo depende de Deus então precisamos levar a sério o Senhor das nossas vidas nós precisamos levar a sério os valores do Senhor e esses valores precisam ser colocados como os nossos valores suas ordens precisam ser experimentadas vividas na nossa vida e todo teste na nossa vida neste sentido é um desafio ao nosso crescimento em um compromisso inegociável com o Senhor o que a Bíblia está dizendo é que nos tempos difíceis e também nos tempos de abundância a nossa fidelidade vai ser testada você crê mesmo que o Senhor te sustenta você crê mesmo nos valores e nos princípios que Deus tem colocado na sua palavra para a sua vida você está disposto a viver esses valores no dia da abundância e no dia da dificuldade o Senhor é o primeiro na tua vida porque esse é o princípio não é? colocar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o que? todas as outras coisas vos serão acrescentadas então a fé ela é vista concretamente pela fidelidade e fidelidade é pela fé fazer todas as coisas do jeito de Deus crendo que ele tem o melhor para nós a fé é demonstrada pela fidelidade ao Senhor e ela se torna chave para os milagres que o Senhor vai fazer nas nossas vidas é interessante que quando eu releio os livros lá de Êxodo Números e Deuteronômio eu percebo que não somente a fidelidade do povo teve de ser treinada mas a do profeta Moisés também foi treinada se você olhar é muito interessante isso porque a gente vê a fidelidade de Israel sendo testada sendo construída lá no deserto mas isso passa primeiro pelo líder e esse líder tinha que passar na prova passar no teste e o interessante queridos é que o teste não era para Deus porque Deus já conhece o nosso coração o teste é para nós mesmos porque nós às vezes não vemos a nossa infidelidade olha só eu vou falar um pouquinho sobre Moisés alguns exemplos na vida dele quando as críticas da sua irmã chegaram a ferir o seu casamento e se você lembrar lá no livro de números se não me engano no capítulo 12 a irmã dele lembra que a irmã dele era mais velha que cuidou dele que tinha uma influência muito grande sobre Moisés ele começa a dizer ah essa mulher com chita com quem esse homem se casou só está criando problemas e tal isso gerou um problema na família de Moisés e de repente a Bíblia vai dizer naquele texto que Moisés se tornou e era o mais manso de todos os homens por quê? porque ele teve de aprender a viver a mansidão naquele contexto e crer que Deus tinha maneiras para resolver um problema que parecia insolúvel e aí Deus manda uma lepra para sua irmã e para curar a irmã Deus teve que trabalhar perdão no coração de Moisés e quando Moisés liberou perdão uma semana depois a irmã dele foi curada e em tudo isso Deus estava trabalhando o povo mas quem? Moisés sabe o que me ensina que muitos de nós tementes a Deus servos do Senhor às vezes passamos por provas porque o nosso orgulho tem que ser quebrado mas outras vezes as provas são ferramentas de Deus para a gente aprender os valores do Espírito e colocá-los em prática sabe talvez você consiga recitar os dez mandamentos talvez você consiga falar sobre o fruto do Espírito e quem sabe dizer olha eu sei o versículo da Bíblia e recitar para mim talvez você tenha vários versículos da Bíblia na sua mente mas enquanto esses versículos da Bíblia não se tornarem parte integrante de quem você é então a fidelidade não chegou e a fé não se tornou prática na sua vida e às vezes Deus nos coloca diante de circunstâncias que a gente vai ter que viver a fé sabe Senhor não é por força nem por violência mas é pelo teu Espírito Senhor toca o coração da minha irmã ela está destruindo o meu casamento e aí quando Deus toca e toca violento e diz Senhor tenha misericórdia da minha irmã por favor eu não quero isso para ela está entendendo a dinâmica de Deus aí eu vou olhar para Moisés e vou descobrir que esse homem também teve que entender que as profecias que ele falava tinham que ser cridas por ele e ele teve que ser provado e quando eles estão saindo do Egito se você lembrar da cena eu fico pensando como líder eu sou um líder eu fico pensando como líder que situação ele está levando o povo para a terra prometida e o Senhor mostra o caminho é Deus quem mostra o caminho e de repente eles estão num local onde só tem diante deles um mar vermelho e não tem fuga nem para a direita nem para a esquerda nem para trás porque para trás estão os exércitos de faraó e aí ele começa a olhar para cima e dizer Senhor e agora? e aí Deus olha para ele e fala assim ô Moisés agora não é hora de orar não diga para o povo marchar e eu fico pensando assim marchar para onde Senhor? para dentro do mar? é para dentro do mar porque eu vou abrir o mar eu falei para você agora não é hora não agora é hora de marchar enquanto isso está todo o povo em volta dizendo e chorando ah esse homem tirou a gente do Egito para fazer morrer os nossos filhinhos aqui nessa praia horrível já pensou em crenca? e aí é aquela hora que ele tem que dizer olha prepara o acampamento para marchar porque o Senhor falou que nós vamos atravessar pé enxuto isso aqui e ele fica olhando a noite inteira para ver o que vai acontecer sabe fé e fidelidade eles andam juntos eu tenho que dar passos de fé como eu falei há duas semanas atrás mas esses passos eles são concretos são a nossa fidelidade no Senhor quando eu olho por exemplo para esse homem não é dizendo para o povo que Deus não queria que ele determinasse uma rota gente eu fico imaginando ele como líder quantas pessoas porque a gente sabe que tinha uma equipe de príncipes lá de 250 que eram tremendamente críticos que Deus vai julgar lá os filhos de Coréia e todo o time que estava com ele 250 tá e esse povo estava no pé dele escuta eu quero saber qual é o projeto estratégico da nossa chegada eu quero saber qual é o próximo passo faz aí no mapa ele diz assim não posso por quê? porque Deus mandou seguir a nuvem meu Deus do céu fala isso lá na tua empresa que você vai seguir a nuvem fala para ver o que acontece com você que líder é esse que não sabe nem o caminho num deserto que não tem planos que não tem estratégia que não tem isso que não tem aquilo ele diz eu só tenho o Senhor gente não era fácil não manter a firmeza e dizer eu vou seguir a nuvem era isso que Deus estava trabalhando em todo o povo mas no coração do seu líder e quando a água acabou quando a água acabou e o primeiro dia de sem água segundo dia sem água terceiro dia sem água nem para beber e ele tinha que esperar uma ordem do Senhor para saber de onde vinha a água e se você lembrar foi justamente nesse teste pela segunda vez que ele falhou na primeira vez o Senhor falou bate com a vara na rocha que eu vou fazer brotar água na segunda vez o Senhor não falou isso para ele e ele foi lá e bateu na rocha porque ele não aguentou mais e por isso ele não entrou na terra prometida porque ele não passou no teste da fidelidade eu queria lembrar você que o Senhor está fazendo isso comigo com você nos tempos de dificuldade você é crer no Senhor você é fiel no pouco e no muito você vai esperar o Senhor te dar as ordens você vai fazer os seus negócios segundo os valores do reino de Deus no tempo da abundância e no tempo da escassez você vai continuar valorizando aquilo que o Senhor te ensinou acima de tudo e de todos em qualquer circunstância e eu vou dizer para você eu e você seremos testados todos os dias em algumas coisas a gente sabe lidar tão bem mas em outras talvez a gente seja vacilante como o próprio Moisés foi e esse é tempo em que o Senhor está trabalhando valores na nossa vida eu creio e eu vou viver por esses valores é isso que o Senhor quer trabalhar terceira coisa que ele vai falar para saber o que estava no coração de vocês e aí o Senhor nesses tempos de dificuldade estava revelando o coração do povo e dos seus líderes eu tenho certeza que o Senhor não precisa de teste algum para saber o que vai no nosso coração ele sabe porque ele conhece mas as provas os tempos difíceis nos revelam o que nós não desejamos ver eu chamo isso das agendas ocultas da nossa alma sabe é muito fácil a gente ter uma agenda oculta guardada no coração eu me lembro de um filme que assistia muitos anos atrás de um hospital nos tempos da idade média quando eles não tinham tanto conhecimento científico e todos estavam tentando entender porque um determinado paciente não melhorava e todo mundo olhava para aquele paciente ele estava perfeito estava parecia estava tudo bem e aí tinha uma freira uma senhora já idosa e que conhecia muito de cuidados médicos naquele hospital tem que lembrar que o hospital naquele tempo era quase um asilo para doentes não tinha quem tratasse então chamaram aquela freira a freira veio com um cachorrinho e ela mandou o cachorrinho dela cheirar o paciente e aí o cachorrinho dela começou a cutucar com o focinho a barriga do paciente ela pediu um instrumento de corte um instrumento uma faca sei lá o que afiada e quando ela abriu aquela pele a barriga do paciente começou a ver ter pus e diz aí está o problema porque o cachorro conseguia sentir o cheiro sabe às vezes nós não conseguimos ver os abscessos que estão dentro de nós e nem sentimos o cheiro às vezes nós não enxergamos os sentimentos que estão guardados na nossa alma e nós não percebemos as nossas agendas ocultas e até as mentiras que contamos para nós mesmos é muito comum quando a gente fala com alguém independente químico não é e dizer rapaz você precisa de ajuda porque você está viciado ele diz não não sou viciado eu tenho controle ele não consegue ver e sabe ele acredita que tem controle todo mundo viu menos ele e então o senhor nos revela nos tempos difíceis o que está no coração e nos dá oportunidades para que nós possamos corrigir restaurar e nos comprometer com o senhor em fé e fidelidade é interessante que Deus revelou para Arão o que estava no coração dele você lembra quando Moisés desceu da montanha ele ficou irado com o seu irmão e ele disse para o seu irmão por que que você fez esse bezerro de ouro e disse que ele é Jeová ele disse não não foi bem assim o pessoal me deu as joias eu joguei no fogo saiu isso opa como é que pode mas o que que estava no coração de Arão ele queria ser popular e quando o povo começou a fazer pressão e dizer olha faz para a gente um Deus e Moisés não estava lá e ele não sabia se Moisés ia voltar e o povo estava dizendo olha você vai ser o próximo líder mas você tem que fazer um Deus para a gente ele queria ser popular ele queria ter o poder por isso ele fez um Deus não foi porque ele jogou lá porque as pessoas forçaram dentro do coração dele tinha alguma coisa que não estava bem mas ele não podia perceber e Deus vai mostrando para a gente você já percebeu que na sua vida o Espírito Santo de Deus te coloque em algumas situações para você enxergar aquilo que você não quer ver em você o que é que o Senhor está revelando para você que atitudes você precisa tomar que reparos precisam ser feitos cuidado pois às vezes até quando ele nos revela o que está lá com uma agenda oculta nós não desejamos mudar e isso gera consequências desastrosas para nós e para aqueles que estão nos seguindo na Bíblia lá em números capítulo 16 versículos de 1 a 8 vai aparecer Corá Datã Abirão e On esses quatro lideram um grupo de 250 líderes de Israel e eles tem um discurso maravilhoso gente que discurso sensacional eles dizem assim Moisés Deus habita no meio da gente é verdade? é verdade ele se revela com a sua nuvem e com o seu fogo é verdade ou não é verdade? todos nós somos povo de Deus é verdade ou não é verdade? o espírito de Deus está aqui é verdade por isso a gente não precisa seguir você é verdade ou é verdade ou não? não porque Deus tinha colocado aquele líder e aí naquela hora e essa tem que lembrar que isso é o final de uma história isso não é o começo de uma história a paciência de Deus se encheu e falou assim olha se vocês entendem que tem essa unção então amanhã tragam os seus incensários por quê? porque Deus disse que os únicos que poderiam carregar os incensários eram da tribo de Levi e da família de Arão e que se qualquer outro pegasse os incensários estava fora da vontade de Deus e aí eles trouxeram seus incensários e aí Deus julgou porque havia fogo estranho do altar de Deus que não procedia do altar de Deus no meio da congregação e aqueles 250 foram engolidos pela terra houve um terremoto e fez assim e fechou e o interessante é que mesmo da família de Corá alguns não ficaram do lado do vovô do papai porque eles eram capazes de ver o que estava no coração do velho mas ele não era capaz de ver o seu próprio coração toda aprovação é uma situação controlada por Deus nós não estamos à mercê da nossa própria sorte e o objetivo final é aprender a confiar servir e honrar ao Senhor por isso as roupas não estragaram durante 40 anos os pés não incharam caminhando no deserto e todo esse tempo a nuvem e a coluna de fogo estavam lá revelando que o Senhor estava presente no meio deles que eles não estavam sozinhos nem desamparados mas esses eram dias dias de preparo e nós estamos vivendo dias de preparo porque o grande objetivo está lá nos versículos 7, 8, 9 e 10 onde diz assim porque o Senhor o Deus de vocês os faz entrar numa terra boa terra de ribeiros de águas de fontes de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas de trigo e cevada de vinhas figueiras romanzeiras terra de oliveiras de azeite e mel terra em que vocês não terão escassez em que não lhes faltará nada terra terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu sabe o que eu creio é que no meio dessa situação tão grande Deus está preparando a gente eu e você para entrar num tempo tão melhor de uma benção tão grande se a gente passar no teste se a gente aprender a viver com alegria com fidelidade com humildade na presença de Deus em todo e qualquer tempo a desfrutar a vida plena porque o Senhor é o nosso sustentador a receber de Deus não o poder poder da adição mas o poder da multiplicação porque Deus derrama graça e entrar numa posse de uma benção que procede da boca de Deus por isso eu queria convidar você a primeiro olhar o que o Senhor está vendo dentro do seu coração a aprender a depender exclusivamente dele e a assumir um compromisso inegociável de fé fidelidade pois nem só de pão vive o homem mas de toda palavra que procede da boca do Senhor nesses tempos que a gente está vivendo Deus talvez tenha que mandar um anjo na sua casa levando comida estou brincando não mas a comida não vai faltar talvez o dinheiro que você precise para pagar a água a luz o telefone você não vai conseguir do seu trabalho talvez alguém vai dar de presente para você você vai chegar porque Deus nesse tempo está dizendo sou eu quem cuido de você se você for orgulhoso você vai ver isso como uma humilhação e vai dizer Senhor olha só não consigo nem fazer isso nem aquilo mas se você for temente a Deus você vai dizer louvado seja o Senhor que sempre me sustentou e que continua a me sustentar e se há agendas ocultas o Senhor vai revelar tem muita gente que tem algumas agendas ocultas qual é o alvo da tua vida ah o alvo da minha vida é isso aquilo e onde está o Senhor em tudo isso alguns dizem assim eu vou fazer tudo isso porque quando eu me aposentar aí eu vou servir ao Senhor querido se você não serve ao Senhor enquanto está trabalhando não vai servir quando se aposentar você está entendendo busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça quais são as agendas ocultas eu já vi tanto crente entrando em furada porque quer ficar rico querido Deus não nos chamou para ser rico Deus nos chamou para ser uma benção para que todas as famílias da terra sejam abençoadas através da nossa vida e se você é uma benção Deus pode até te dar prosperidade mas se você não é uma benção a prosperidade vai virar desgraça na tua mão então eu queria hoje orar com você como a gente sempre faz o que que o senhor está revelando aí no teu coração o que que ele está falando a sua alma e eu queria que você pudesse confessar ao senhor essas coisas o que que o o senhor identificou que é um abscesso o que que o espírito santo testemunhou dizendo para você isso está atrapalhando a tua vida você é orgulhoso e o teu orgulho está destruindo a tua casa o teu relacionamento com os teus filhos a tua condição de trabalho você é inflexível deixa o espírito santo de Deus trabalhar mas lembra a grande lição é deixa o senhor moldar a tua vida olha assim comigo pai querido em nome de Jesus o teu filho que nós estamos reunidos na tua presença e agora pai tu mostraste algumas coisas ao meu coração e eu quero confessá-las e aí você vai dizendo o que que o senhor revelou para você coloca palavras concretas lembra de circunstâncias diga assim senhor perdoa o meu pecado a minha infidelidade o meu orgulho e aquilo que tu não te agradas mas que está escondido dentro do meu coração e nesses tempos me ajuda a viver segundo a tua vontade e para a tua glória eu quero fazer do senhor o primeiro eu quero fazer do senhor o rei absoluto eu quero te fazer Jesus o meu salvador dá-me da tua graça é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém se você fez essa oração se você está aqui ou se você está em outro lugar deixa a gente acompanhar você seguir tua vida tá então você vai pegar o teu telefone vai escrever bibicuritiba.org.br barra Jesus e ali tem um formulário você vai dizer qual o tipo da decisão que você fez e nós vamos ter pessoas que vão orar por você pessoas que vão acompanhar você pessoas que vão convidar você para fazer uma série de estudos bíblicos sobre esses assuntos que você está colocando e sabe nessa mentoria a gente cresce e o Senhor nos abençoa o Senhor eu sinto